Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. E olha só, nos bastidores políticos de Juquitiba, Abel da Paz. Abel, o vereador do distrito dos Barnabés, pode ser o vice do Juninho Escorsato no plano B do prefeito Ayres Escorsato. Caso as contas do Ayres sejam reprovadas no próximo dia 10 de dezembro, Abel da Paz pode ser o vice na chapa com Juninho Escorsato. Juninho Escorsato já pode ter o seu vice, Abel da Paz. Corre com nós ou corre de nós.